Eu parei muito com uma coisa Essa é a vida Um abraço, um abraço Para ficar um papo a minha pôrinha, tira a mão, deu o que é isso? Olá, amores! Eu espero que vocês vão estar muito bem. Hoje eu fiz um vlog de curva-chaudho de fazer. Não vai ser tão longo porque este vlog vai ser muito long. Vai ser pequeno mas eu fiz tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vamos começar com o meu canal. Se inscreva no canal, inscreva-se. Então, a hora de fazer isso, eu deixei esse cabelo de roupa, porque é muito ruim. Eu deixei esse cabelo de roupa muito bem, porque eu deixei o cabelo de roupa muito bem. Eu consegui fazer esse pedaço. Eu disse sua receita. Eu amei fazer esse pedaço. Só me convende e certeza coisa. Porque você tem que fazer comida de besoas muito bem. Você tem que estarando um tiro em vida. Para fazer a comida se derrindo até tarde. Secure a comida em relação. Música 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 Amém. 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 vamos lá para ir lá. Depois o meu irmão tinha os meus gatos de costco e eles gostaram. Ah, isso é um pouco de repente. Então eu vou me retornar. E eu falei que você está fazendo tantos carros que você retornou. Mama, por que você retornou? Você é tão carros. Eu disse que o dinheiro está chegando aqui. Se você não tiver certo, você vai retornar. Mama, você está fazendo um bom trabalho? Ah, well, yes. Tô ali, já não me engano. Ah, eu vou te dar um pouco. 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 Abrá. Uau! E aí 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 Ok, gente, já está prontando E aí, eu já estava Eu fui um dia de um dia Um dia de um dia de um dia Eu estava pensando que tudo o que eu ia fazer Mas agora não tem tempo, eles vão ter E aí, eu tenho muita paciência Então eu vou usar um conselho Então eu vou usar um conselho Qual é esse? Elf Camo Concealer Shade Hair Light Beige Chiairei Quero que eu gostaria de dar uma ilha de limitação E eu vou me dar um e de limitação Deixar as make-up brushes Deixar as make-up Deixar as make-up Deixar as make-up Deixar as make-up Eu tenho muito tempo que eu Deixar as make-up Deixar as make-up E eu tenho tempo E eu tenho tempo mas eu quero ver que eu mesmo que eu vou meditar também então eu fiz o ragamães que eu fiz as pessoas que têm um ódio e eu não me lembrei de mehendis também mas eu não me lembrei hoje e eu não tenho certeza que eu tenho paciência eu me lembrei de mehendis no dia 2min, porque ele vai ter muito tempo mas eu fiz 10-15 minuto e eu não me lembrei Então, eu deixei um pouco tempo, eu deixei a minha espécie de descanso. Mehendi me parece muito, mas eu não me acho que nunca me parece muito bonito. Porque quando eu me engano, eu não me engano, eu nunca me engano. Eu nunca me engano, porque eu me sinto muito bonito. Mas eu me parece muito bom, mas quando eu me engano, eu me engano, eu me engano. O que eu gostaria de fazer a minha vida, eu gostaria de fazer a minha vida, eu gostaria de fazer a minha vida. Os pacientes são pequenos com as pacientes. Eu espero que isso não é ruim. Porque minha pele está muito longe de mim, não me deixou. Eu coloco a brush com a minha pele. Aqui é o nosso site. A pele com a pele com a pele com a pele. A pele com a pele com a pele. Que você pode criar o look. Então, você pode ver. Vamos ver com a pele com a pele com a pele com a pele. Eu vou ter um papel de Sephora. Eu já estava em um papel de Sephora. Então, eu comprei isso. E assim, eu estava 30% de fora da coleção. Mas, por algum motivo, essa foundation foi 50% de fora. E eu acho que eu consegui ter um pouco extra. Então, é muito interessante. Vamos ter um pouco de contorno. Porque eu vou ter um brush para o contorno. Não há dúvida. Não há todos os dentes. O que é isso? Então, eu vou usar um bronzer para o contorno. O nome da shade 410. Eu estava até um pouco tempo. Eu estava até um pouco tempo. Eu estava até um pouco tempo. Então, eu não tinha nada planejado. Outfit. Não, eu não tinha nenhum outro outfit. Porque eu tenho que fazer um outro dia. E eu meia mensagem também. Quando você vai fazer um dia, Então, eu não tinha que fazer. Então, eu tenho que fazer um bronzer. Eu também use um áliza. Eu também use um áliza. Então, eu vou usar um muito simples. Eu vou usar um super simples. Eu vou usar um pink. Eu vou usar um primeiro dia. Não, não é. É um magenta. É um hot pink. Eu quero usar um áliza. Então, eu vou usar um pouco. Eu também use isso. Eu vou usar a lower lash line. Ele é super exagerate. Eu fui um para estação. Agora, eu vou usar um pouco mais. Porque eu não queria ter mais. Não meia de que nada. Será que eu sou mais capaz. Eu vou usar um pouco de limitação. Eu vou usar um pouco de limitação. Então, eu vou usar mais de limitação. Se você tiver um lugar especial, ou você quer que você tenha um lugar muito bonito, então, eu vou usar mais de limitação. Então, eu vou usar mais de limitação. E agora, um in-depth, o que é a sua roupa? Eu lhe suirim a roupa que eu estava usando. Eu passei com Kerala. O senhor é fancier, eu sei que eu fiz um lugar antes de limitação. Você vai fazer uma roupa que me mandaria para ela. Então, elas me faziam. E agora, elas vão fazer suas roupas. Então eu vou fazer isso com essa coisa Eu vou fazer isso com essa coisa Mamma, eu vou fazer isso com ela Mamma, eu vou fazer isso com ela Ok Minora, você tem que fazer isso com você Você tem que fazer isso com você Eu vou fazer isso com você Então, essa é a minha Karvajos make-up Eu vou fazer uma faculdade de ficar bem Porque eu vou fazer uma faculdade Eu vou fazer muito mais Eu vou fazer isso com eles Eu vou fazer uma faculdade Eu vou fazer isso com uma faculdade E vamos mostrar isso com uma espécie Eu tenho uma faculdade de Kangan Eu tenho ela Eu tenho uma faculdade de Kangan Eu tenho uma faculdade de Kangan Isso é minha mãe Não, eu não vou fazer isso com a cara Ok, ok, shiit É Thalil é que é? Sim, eu fiz um dedo também e depois eu vou pedir para o Pooja e eu vou ouvir e eu vou pedir para você e eu vou pedir para você O que eu quero fazer? Eu quero pôr a água e a água. Eu quero pôr a água e pôr a água. Não, não. Eu quero pensar. Eu quero pôr a água e pôr a água e pôr a água. Bem, eu quero pôr a água e pôr a água, Mas eu quero pôr a água e pôr a água e pôr a água e pôr a água. E muito bom. E o fim de todos as crianças. E o meu pai vai fazer o que ele está indo. Agora vai, é boa a água e dê o filho. A mãe, a mãe? Música 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 Gente, eu disse para fazer Rays O dia do dia, eu espero que Música 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 porque este lado está em frente e já está chegando até agora e hoje é a halloween também e tem muita gente aqui porque é muito bom porque eles ficam muito cansados então eu vou dar dois Música 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 Então hoje eu estou indo para o tricot e tritinho Mas agora meu irmão também está indo para ver ele E tem muita gente E eu estou indo para o tricot e tritinho E eu estou indo para ele e eu estou indo para ele E eu espero que minha Música E as pessoas acham que eu estou usando E eu estou indo para o costume E eu estou indo para o cara Música 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 Saio Música 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 E a tábora Música Eu estou indo para a vida Nós estamos na mente Eu espero que Muito muito, não é tão bonita, não é uma princesa, uma polícia, então é tão bonita. So far, o que está indo para minha vida? O que está indo para a rice cook, já está terminando, 6h44min. Eu acredito que até 8h ou até 8h, porque eu acho que o céu é muito claro. E por dois, três dias eu estou vendo o meu diazinho, que o céu é muito tranquilo. Se ele verá hoje, então eu acho que o meu dia 14 anos, Então, o dia que eu vou fazer a minha vida em que eu vou fazer a minha vida É o primeiro dia que eu vou fazer a minha vida Ou não, nós precisamos de sair e ir para a minha vida É muito difícil de sair Mas hoje vamos ver que ele vai me ver Então, foi um dia que eu vou fazer Mas... Não é uma vez que eu vou fazer a minha vida Eu não sei... Eu coloquei em limão e coloquei em um copo E a acididade de vermelho E os bens foram muito problemas Mas agora é um pouco mais Então, é um pouco mais simples. Então, eu me parece que agora há mais tempo de chegar ao moon. Então, eu vou fazer um bom tempo para mostrar para a minha sala de estúdio. Eu vou fazer um art. Uma art que eu têm feito com a minha carreira, que eu Также têm compartilhado em Instagram. O que eu gostei, eu vou ficar mais fã. E aí 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 E aí